Bom dia! A aula de ciências do sexto ano, hoje nós vamos fazer um aprofundamento do conteúdo do capítulo 1 e do capítulo 2. Primeiro, gente, eu quero desejar para vocês um bom retorno, espero que todo mundo tenha descansado, que esteja com a memória fresca para que a gente possa dar continuidade. Nós teríamos que ver agora o capítulo 6, mas antes de continuar com o nosso planejamento, nós vamos fazer um aprofundamento, uma revisão do capítulo 1 e do capítulo 2, mais especificamente no dia de hoje. Nas próximas aulas nós vamos ver também os outros capítulos que nós estudamos no primeiro semestre. E aí, o que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2 da nossa apostila? Nós vimos a questão dos solos do nosso planeta Terra e também a questão da poluição, dos maus tratos que ocorrem com esse solo que constitui o nosso planeta. Vamos falar primeiro da constituição do planeta Terra, da constituição do solo do planeta Terra, para depois a gente falar um pouquinho sobre as consequências do maltrato com esse recurso que nós temos. Vamos lá! Primeiro a gente precisa entender que o solo, quando a gente fala solo, a gente tem que entender que é todo o nosso planeta Terra. E aí ele é dividido, na verdade ele é formado, ele é constituído por três partes. A gente pode pegar o solo e dividir ele em três partes. Quais são essas partes? Crosta, manto e núcleo. Mas basta a gente saber que ele é constituído por três partes e que essas partes são a crosta, o manto e o núcleo? Não! A gente precisa saber também definir, precisa saber também entender como que são as características de cada uma dessas partes. E aí, quando a gente analisa essas partes, a gente consegue ter uma visualização melhor de como é formado o planeta. Vamos lá! Quando eu digo que é formado por crosta, manto e núcleo, são partes que eu estou partindo da parte mais externa do planeta, seguindo para a parte mais interna. Então a crosta terrestre, ou só crosta, é a parte onde nós vivemos. É a parte onde todos os seres vivos do nosso planeta vão habitar, vão sobreviver. Então, aonde nós estamos agora, nada mais é do que a crosta do planeta Terra. E essa crosta, eu pergunto para vocês, ela é sólida ou líquida? Obviamente que ela é sólida. Então a gente vive na parte mais externa, que é denominada de crosta ou crosta terrestre, e ela é rígida, ela é dura, ela é sólida. Mas, professor, e os oceanos? Presta atenção! Os oceanos, eles estão localizados na crosta. Nossa, professor, mas tem partes dos oceanos que chegam até 6 mil metros de profundidade. Ok? Mas é a crosta terrestre, é a parte mais externa daquela região. Por exemplo, se eu pego lá o Monte Everest, onde é a crosta do Monte Everest? Lá, no topo do Monte Everest. Está muito mais alto do que aqui, onde nós estamos no nível do mar. Mas é a parte da crosta mais alta. Então, o que a gente precisa entender é que a crosta terrestre, ela é a parte mais externa da Terra. Seja ela na parte lá das fósseis abissais dos oceanos ou no pico do Monte Everest. Ela é irregular. Por isso, ela tem essas discrepâncias de profundidades e alturas. Mas é importante que a gente entenda que a crosta terrestre, ela é dura, ela é rígida, ela é sólida e é onde os seres vivos vão habitar. Beleza? Aí, abaixo da crosta terrestre, que é muito importante a gente entender também que não é a coisa de 2, 3 metros de profundidade. São bem mais profundos, né? Então, a gente precisa entender que essa crosta terrestre, ela tem uma dimensão, ela tem uma extensão muito ampla. Apesar de ser a parte menos, podemos dizer, espessa do planeta. Por exemplo, as outras duas partes, o manto e o núcleo, são mais espessos. Mas, a gente tem que entender que mesmo ela sendo a mais fina, ela é bem, digamos, extensa. Ok? Então, vamos lá. Abaixo da crosta terrestre, nós vamos ter o manto. E aí, gente, começa a grande confusão. Vocês repararam que quando eu falei de crosta terrestre, é a crosta terrestre ponto final. Quando a gente fala de manto e de núcleo, a gente tem divisões do manto e do núcleo. Como a gente está falando de manto, a gente tem que entender que o manto é dividido em duas subpartes. A parte superior, aquela que faz ligação com a crosta, e a parte inferior, que é aquela que vai fazer ligação com o núcleo. Então, vamos lá. Por que a gente divide em superior e inferior, professor? Porque elas vão ter características diferentes. A parte superior do manto, ela é dura. Ela também é sólida, assim como a crosta. A diferença é que não temos seres vivos ali. Já a parte inferior do manto, ela já é um material, não líquido, mas um material pastoso, tá? Com altíssimas temperaturas. Temperaturas que podem ultrapassar os 2.000 graus Celsius, tá? Por isso, ela é mais pastosa. Ela é aquele material derretido, ok? E aí, abaixo do manto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o núcleo, que também é subdividido em duas partes, em não mais inferior e superior. Agora, em externo e interno, justamente para não se confundir com inferior e superior do manto. E aí, a parte externa do núcleo é a que vai fazer ligação com a parte inferior do manto. E a parte interna do núcleo é justamente aquela parte final, o centro da Terra, tá? E por que ela é dividida também em duas partes? Porque ela também vai ter características diferentes. Olha que interessante. A parte externa do núcleo, né, que está mais próximo da inferior do manto, que é a pastosa, vai ser líquida. Por quê? Porque as temperaturas vão ser ainda mais altas do que os 2.000 graus Celsius da parte inferior do manto. Então, ela passa de pastosa para líquida, literalmente, totalmente derretida. E aí, vocês podem pensar assim, nossa, então quer dizer que lá no centro do núcleo mesmo, lá na parte interna do núcleo, vai ser mais quente ainda, é quente, só que não é tão quente como a parte externa e a parte inferior do manto. Ela já vai ser mais resfiada, ou seja, ela é sólida, tá? Então, o núcleo na sua parte externa vai ter altas temperaturas, aonde nós vamos ter o material líquido, e na sua parte interna, nós vamos ter já um núcleo totalmente sólido. Existem teorias que dizem que esse núcleo está se derretendo, né, e aí ele tende a ter altas temperaturas e derreter. Por outro lado, existem outras teorias mais aceitas, da qual diz que é o contrário, que o planeta Terra está se resfriando. Então, por isso, ele está se solidificando de dentro para fora. Ou seja, lá na parte interna do núcleo, já está se resfriando, está se solidificando. E aí, isso está vindo acontecendo gradativamente, aos poucos, obviamente, com milhares e milhares de anos. Então, nós temos essas duas teorias, daqui vai ficar líquido e aqui vai se solidificar ainda mais. A teoria de longe, de longe, de longe, de longe mais aceita, é a de que vai se resfriar e de que vai se solidificar totalmente, o que pode gerar grandes consequências para o modo de vida na Terra, ok? Porque esse material líquido do núcleo, da parte externa do núcleo e da parte interna do manto, da parte inferior do manto, me desculpe, eles estão circulando, o que faz, o que gera, várias consequências benéficas que causam, que permitem que exista vida no planeta Terra, tá? E aí, vamos agora falar sobre a poluição do solo, sobre os maus-tratos com o nosso solo. Nós temos dois tipos de maus-tratos bem característicos, que é o desmatamento. Quando a gente desmata regiões do solo, da crosta terrestre, nós estamos proporcionando o quê? O alto grau de erosão, que é o desgaste do solo. E aí, quando nós temos erosão, nós vamos ter deslizamentos, nós vamos ter depósito de resíduos, depósito de substrato nos rios, que é o assoreamento, o que vai gerar enchente nos rios, poluição nos rios. Nós temos também a questão do despejo de lixo no solo, seja esse lixo sólido ou líquido, no caso do esgoto, que é pior ainda. Então, todo esse maltrato com o solo, proporciona o quê? Proporciona a destruição do solo, da crosta terrestre, e influencia diretamente nas partes mais externas do solo, ou seja, no manto e no núcleo. Isso, obviamente, que é uma influência mais gradativa, digamos, mais lenta do que o que acontece na crosta, mas é, sim, uma consequência. Então, a gente precisa ficar atento para esse tipo de despejo de lixo sólido e líquido, no caso, o esgoto, para evitar poluição do solo, desmatamento, desgaste como a erosão. É muito importante a gente entender que a erosão é um fenômeno natural, sim, necessita ocorrer, mas o natural, e não o ser humano, causar a aceleração dessa erosão, acelerar esse processo natural, que aí pode gerar grandes consequências, grandes regiões habitadas por florestas, podendo virar desertos, por exemplo. Ok? Galera, não tem AD, não tem exercício que nós já fizemos todos, mas fica aqui o pedido que vocês façam um resumo do capítulo 1 e do capítulo 2, porque a gente escrevendo, a gente fixa melhor. Eu sei que eu já pedi isso para vocês, mas eu quero que vocês façam de novo, porque escrevendo a gente fixa, ok? Muito obrigado, na próxima aula a gente volta falando dos outros capítulos do primeiro semestre.